Tentava entender, tentava reproduzir, aí voltava de novo com o disco, você entendeu? Então é uma coisa que todo mundo da minha geração desenvolveu ouvido. Por isso que às vezes a gente fala que a gente tem facilidade de improvisar, também por isso. Porque a gente treinou o ouvido a adolescência inteira, cara. Eu tive uma ideia maravilhosa. Oi. Eu quero botar você... Eu saí da Clara Nunes, tá? Eu tava na Clara Nunes, senhor diretor, desculpa. Eu tava dando uma olhada nas músicas. Eu gosto muito das músicas, porém eu percebi que a Clara Nunes remexeria muito no seu túmbalo e que eu não sabia as músicas inteiras pra tocar. Então nós vamos fazer o seguinte. Você tem um som aí mais tipo o Marcelo Bonfá? Não, 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 não. Você tá maluco. Como? Não, você tá maluco. Eu quero tocar uma do Legião. Não, a gente pode tocar com uma do Legião com esse som aqui, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Não vai botar o timbre do Marcelo Bonfá, que é o maior penteador de bateria que eu já vi. Ela fica penteando a bateria. E isso quando ele não leva aqueles aplicativos que ele não sabe mexer, bicho. Que fica, parece que o cara tá participando de algum tipo de bingo, mas ele não sabe os números. Então ele fica clicando números que ele aparece ali. Uma coisa horrorosa, não. Você quer tocar Legião Urbana? A gente toca. Então vamos tocar Legião Urbana. Rafa, eu só queria te informar de que aquele limite absurdo de 279 que a gente informou no começo, alguém mandou um de 290. Então hoje a gente vai ler um superchat no final. Você sabe o que eu concluo? Que eles, na verdade, isso é um movimento do pessoal que utiliza o chat, dizendo que eles preferem, eles não querem sair de lá muitas vezes. Eu entendo. Não querem sair de lá, ir pra NV99 e tal. Olha só. Pode separar meus 10% aí. Isso aí, a gente vai... É que eu tô lendo agora. É isso? Aqui, ó. Aí. 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 Calma, calma, calma. Calma, desculpa, isso só foi ensaio, tá? Tá bom. Isso foi ensaio. É, aqui é tudo ao vivo, viu, pessoal? Calma, que agora eu vou fazer valendo. Eu ia falar que tá um pouco desafinado, Rafa, mas eu acho que vai fazer a vibe. Não, 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 é que às vezes eu toco torto mesmo, que eu tô lendo aqui, eu posso desafinar, entendeu? Não, tá bom, gente, para. Vocês tão muito por isso, não é possível. Tchau. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenha muito tempo que passou. Temos todos os dias antes de dormir, nem me esqueço como foi o dia sempre em frente. Temos todos os dias antes de dormir, não temos tempo a perder nosso suor sagrado, bem mais belo que esse sangue amado e tão sério. E selvagem, 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 selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próximo, temos nosso próximo tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Acerta-as agora E o que foi escondido, é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Leva o tempo perdido Somos tão jovens Those are things Those are things E o que foi escondido, é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi o tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Pra acabar Oh, lay down your face 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 O bumbum tava andando O bumbum tava andando Ah, então Tem um Peraí, tem um pezinho ali Não, não, relaxa, tá tudo bem Já botei no lugar aqui Relaxa Tem um pezinho ali, Kino Não é pra isso? Não, o pezinho não adianta Não tá adiantando porra nenhuma esse pezinho Então vamos botar algo bem pequeno E que a gente, ninguém veja ali Pra segurar Não, relaxa, tá tudo bem Tô brincando Só te zoando Viu, Dado, Marcelo É assim que você toca a legião urbana Não é aquela penteação Calma, Dado Não é genérica A gente já te falou que tava tão ruim quanto o original Vamos dizer que a gente desconstruiu A desconstrução da legião urbana Mas é o tal, né, que a gente falou Tá sujeito a críticas, né Essa questão, essa coisa aí De tá se comunicando via internet Com esses um milhão de olhos, né One million eyes Que a gente tava falando Fica tranquilo que você pode compor essa música Eu posso compor essa música? Não, não, não Você pode compor E você não precisa colocar o crédito meu nela Pode Ah, não, você tá falando One million eyes Ah, não, relaxa Fica tranquilo, tá? Essa certamente Se for avançar Avançaremos juntos Não, fica tranquilo Não, se essa for avançada Avançaremos juntos Tá vendo? Eu lembro aqui É incrível isso, hein É Eu lembro aqui